Olá pessoal, então aqui nós vamos fazer uma montagem bem clássica a gente vai colocar a cabeça de alguns animais em corpos humanos então para isso a gente vai começar abrindo arquivo novo como sempre para esse exercício eu vou escolher o web também pode ser o 800x600 também e a gente vai abrir a imagem para a gente começar a gente vai começar com essa imagem aqui como que a gente vai recortar essa imagem? Ctrl mais para poder aproximar, para ficar melhor nós vamos usar o laço magnético então é só clicar e deixar o laço fazer a seleção se chegar aqui nessa parte do colarinho você pode dar um clique para ajudar o laço a detectar essa ponta e pronto essa parte é difícil de deixar reto a gente pode deixar assim vamos ver que vai ficar escondido então não vai ter problema Ctrl C Ctrl V como eu estava falando para vocês essa parte vai ficar aqui para dentro então só isso então a gente vai procurar agora a gente vai colocar a cabeça de um animal aqui de um cachorro então a gente vai abrir Ctrl O eu estou usando mas você pode vir em File Open então temos algumas imagens aqui eu vou usar essa para facilitar a gente vai usar uma ferramenta que se chama varinha mágica para recortar como ela funciona? basta eu clicar em alguma cor que ela vai selecionar toda essa cor nesse caso eu vou começar selecionando pelo fundo porque se eu começar selecionando diretamente no cachorro eu tenho muitas diferenças de cor então ia demorar um pouco para eu concluir essa seleção e o fundo está todo branco mas eu vou precisar dar o Select Inverse porque se eu não der o Select Inverse eu vou copiar esse fundo e vai vir só a silhueta aqui então a gente precisa dar esse Select Inverse que é só vir aqui então é muito comum quando você tem um fundo uniforme fazer isso usar a varinha clicar no fundo e depois usar o Select Inverse para inverter essa seleção Ctrl C Ctrl V agora nós vamos diminuir o tamanho desse cachorro usando o Edit Free Transform só que dessa vez a gente vai usar com as proporções a gente não pode esticar a imagem não uma imagem de pessoas ou animais então nesse caso eu vou ter que diminuir proporcionalmente para isso basta clicar aqui ou segurar o Shift também ok? que aí a gente já consegue manter as proporções então eu vou encaixar aqui a cabeça do cão e vou dar Enter para poder sair esses boxes ok? só dar Enter se eu não der Enter ele vai acabar fazendo isso automaticamente olha só ele vai perguntar o que eu quero fazer então apply então nós precisamos agora corrigir esse pedaço então é difícil encaixar uma imagem assim e fazer com que ela fique certinho até dá para fazer mas aí teria que planejar muito a fotografia antes mas aqui a gente pode então só eliminar essa parte como a gente está vendo ferramentas básicas para seleção vamos usar ferramentas básicas mesmo então depois a gente vai ver outras ferramentas melhores que essas aqui então nesse caso eu vou usar o laço poligonal que ele vem reto desse jeito aqui foi só um exemplo mesmo então ele é diferente do magnético que o magnético detecta as linhas de contraste aqui os limites o poligonal não mas justamente por isso eu vou escolher ele porque eu vou dar alguns cliques para poder fazer esse molde clicando, clicando então só fazer esse molde aqui pronto vou concluir a seleção e deletar eu vou usar o CTRL D para tirar essa seleção que for marcada então já temos a cabeça encaixada agora é só repetir o mesmo processo para os demais pegar essa foto aqui usar novamente o laço magnético só dando uns cliques quando precisar aqui vai precisar por exemplo delete se precisar voltar e só CTRL C pode fechar ou então só vir para cá CTRL V e aí a gente vai colocar uma outra imagem aqui em cima CTRL O para abrir vamos colocar essa aqui mais uma vez então vou usar a varinha mágica clicando no fundo certo então clico no fundo só que como aconteceu agora nesse caso aqui a tolerância de cores né está alta para essa situação eu vou diminuir um pouco para o programa tolerar menos cores então eu vou colocar aqui 25 por exemplo então já tolera menos cores 20 por exemplo aí se eu dar o select inverso mesma coisa CTRL C CTRL V vou passar essa camada para trás aqui ficou um resto né na delete e usar o free transform mais uma vez para poder diminuir o tamanho ou segurando o shift ou apertando aqui para manter as proporções basta a gente encaixar aqui né fazendo um jeito que fica legal ok deixar assim aconteceu a mesma coisa que a foto anterior né vocês podem mexer por exemplo essa ponta aqui eu posso tirar ela com a borracha por exemplo borracha está muito grande porque isso não está aparecendo olha só então já vai começar usando borracha aqui nesse exercício né pode escolher escolher essa terceira aqui que o que vai diferenciar ela da segunda basicamente é o harness né harness 100 que ela é bem grosseira digamos assim né aqui ó e o harness zero ok então vou usar aqui tem o harness zero essa terceira já está com o harness zero e então eu posso apagar essa ponta aqui né vou até a camada do terno e apago certo então dá pra gente fazer essas correções também mas o que eu preciso mesmo é apagar essas sobras né que ficaram aqui na cabeça do porco eu vou usar o poligonal novamente né vou pegar aqui e fazer igual a gente fez com o cachorro só dá alguns cliques um clique outro outro clique e assim vai pronto né aqui não precisa caprichar porque essa parte vai embora delete então aqui a gente faz a mesma coisa cuidado né com a seleção vou deixar normal já vem assim quando a gente instala o photoshop porque ali foi mexido foi alterado então mesma coisa um clique outro clique só completar a seleção e dar um delete também então já temos né a outra cabeça aqui e aí a terceira então só pra gente repetir mesmo é então mesma coisa pegar aqui o laço magnético e passar só dar alguns cliques aqui a gente não precisa nem chegar até o fim porque não vai aparecer tudo então ctrl c ctrl v essa imagem vai ficar até aqui a gente vai abrir essa outra imagem agora e mesma coisa varinha mágica no fundo é select inverse né pra ver ter a seleção ctrl c ctrl v então basta a gente usar o free transform novamente pra poder mexer nas dimensões dessa imagem eu posso rotacionar também basta eu vir aqui acima eu já consigo rotacionar eu passo pra trás também do terno e aí essa parte a gente pode apagar com a borracha mesmo pode aumentar o tamanho da borracha aqui no size agora nós vamos colocar um fundo então o fundo tá aqui na pasta também e aí só copiar ou com essa aqui ou usando select all ctrl c ctrl v ok pra dar um efeito de profundidade pra parecer que o fundo tá realmente lá atrás nós podemos usar um filtro aqui tem vários né o mais comum é o blur a gente pode usar aqui o gaussian blur que é um desfoque quanto maior o valor mais desfocado a imagem ficará né então vou aumentar aqui pode usar esse mesmo valor que eu usei né aqui 3,2 ou o valor que vocês quiserem e a gente já começa a ver umas imperfeições na imagem então a gente vai tirar essa borda que ficou aqui né no terno como que a gente faz isso um dos recursos né o layer matching defringe pode usar um mesmo que já sai se precisar corrigir algumas coisinhas que o defringe não tirou usa a borracha novamente um atalho legal para diminuir o tamanho da borracha é o colchete ok então o colchete da esquerda virar da ponta para a esquerda diminui e para a direita aumenta você pode fazer algumas correções com esse colchete esse defringe pode ser usado também na cabeça do cão né aqui que tem uma bordinha branca também aí e eu vou usar nas demais fotos né nessa aqui também layer matching defringe ok já tirou se quiser tirar um pouco mais utiliza a borracha né no porco e na girafa no terno também né então já concluímos aí o nosso a nossa montagem né dos animais certo então só pode a gente só vai colocar um texto agora só pra fechar basta clicar na tela né como a gente já viu no exemplo anterior se eu quiser trocar a cor eu não preciso nem selecionar assim o texto né posso confirmar e depois ir trocando as cores e aí só aumentar o valor aqui né vou botar aqui 120 por exemplo posso aumentar trocar pro bold aqui mesmo também pra diminuir as distâncias eu tenho que vir né aqui no texto então basta vir aqui né e diminuir as distâncias então basicamente é isso aí pra fazer outro texto é só clicar aqui e fazer outro texto confirmar diminuir só encaixar aqui a gente pode aumentar o tamanho da fonte e só então ok é então basicamente é isso da mesma forma que a gente fez no outro né só a gente jogar aqui então dá um save as e salvar então tá pronta a nossa montagem então até a próxima a próxima